Os dias 15 de janeiro e 23 de março poderão passar a ser considerados datas de celebração nacional se o Parlamento aprovar a proposta de lei de alteração à lei dos feriados nacionais, locais e datas de celebração nacional. O texto de iniciativa do Executivo vai à votação na Generalidade na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional agendada para 21 do mês em curso. Para dar corpo a esta pretensão, os deputados da 1ª e 4ª Comissões Especializadas do Parlamento votaram na Generalidade na última terça-feira o relatório parecer conjunto da proposta de lei de alteração à lei dos feriados nacionais, locais e datas de celebração nacional, com 17 votos a favor, nenhum contra e 3 abstenções. O documento visa alterar a Lei 10-11, de 16 de fevereiro, diploma sobre feriados nacionais, locais e datas de celebração nacional e congregar, numa única lei, todas as demais datas de celebração nacional que se encontram em legislação distinta. Neste quadro, ficam abrangidas o 15 de janeiro, dia do antigo combatente e veterano da pátria, e o 23 de março, dia da batalha do quito com a navalha. Na reunião, as Comissões de Trabalho Especializadas votaram igualmente, com 22 votos a favor, nenhum contra e sem abstenções, o relatório parecer conjunto sobre a eleição de um fiscal único da Entidade Reguladora da Comunicação Social, António Vera Eusébio, designado pelo Presidente da República.